Quando vocês me verem na rua e eu tiver de boné, provavelmente é porque meu cabelo tá atrapalhado e eu não quero arrumar ele. E quando eu tiver gravando vídeo de boné é por causa disso também. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês os melhores solos das princesas da Disney. Todo mundo sabe que os filmes da Disney são caracterizados pelas músicas solos das princesas. Todo filme da Disney que tem uma princesa, tá acabando com isso em alguns filmes, mas a maioria dos filmes sempre tem uma música destaque da princesa. Que ela canta uma música falando sobre os sentimentos dela, falando como ela está naquele momento. E é sempre a música principal do filme. Então, no vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês cinco músicas que são as principais dos filmes das princesas. Essas são as músicas que eu mais gosto e eu trago aqui pra vocês, pra vocês falarem dessas músicas aqui comigo. Eu vou deixar os comentários abertos pra vocês comentarem aqui embaixo também o que vocês acham dos significados dessas músicas. Eu vou teorizar aqui muitas dessas músicas, não é realidade o que eu tô falando aqui, eu tô falando só coisas na minha cabeça. Mas, vocês podem teorizar aqui comigo também nos comentários. Então, só vocês deixarem nos comentários a sua opinião sobre essas músicas. Então, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando sair um vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que gosta de Disney e que ama as princesas da Disney. Manda esse vídeo pra ele e fala assim, ó, vai lá assistir o vídeo do Tais Lã, porque tá incrível. Bora pra esse vídeo? A primeira música que eu separei aqui pra gente conversar é a música Ninguém Me Cala, da Jasmine. Essa música, a gente não tem ela na animação, porém a gente tem ela no live action. E quando eu assisti o live action, eu falei assim, pelo amor de Deus, esta é uma das melhores músicas que a Disney já produziu. Ela fala de um jeito tão empoderado, fala que ninguém mais cala ela, que por ela ser princesa, por ela ser mulher, as pessoas impõem que ela tem que ficar calada, ela não pode dar opinião dela. Porém, ela vai falar, ela vai lutar pelos direitos dela e que ninguém manda nela mais. Então, eu gosto muito dessa música da Jasmine. Eu acho que ela não tem significado só pra mulheres, mas ela tem significado também pra gente, que é LGBT, pra várias pessoas em cada situação que a gente passa na vida da gente, sabe? Em cada situação, quando a pessoa quer te calar, quer falar com você, quer te mandar na vida sua, mas essa música tá lá e você pode, tipo, escutar ela e ela te dá aquela sensação de libertação. Quando a pessoa quer impor uma coisa sobre você, você escuta essa música e você, tipo, se sente mais empoderado, se sente mais forte pra seguir aquela convicção sua, sabe? Então, eu gosto muito dessa música da Jasmine. O filme de Aladdin, gente, é um dos live actions mais lindos da Disney. Foi um dos que mais conseguiram se reinventar. Eu não sou tão fã, assim, dos filmes de Aladdin, mas o live action, assim, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu amo demais. E, então, essa música tinha que estar nesse vídeo, porque ela é incrível. E ela é interpretada pela Laura Suleiman, aqui no Brasil. E a voz dela, assim, ó, é maravilhosa, é maravilhosa. Eu gosto só da versão brasileira, gente, a versão, assim, estrangeira eu não gosto, não. Mas a brasileira, a voz da mulher, assim, é incrível. A segunda música que eu trago pra vocês é a música Parte do Seu Mundo, da Ariel, da Pequena Sereia, né? Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ó... Essa música é incrível, incrível. Porque é nessa hora que a gente descobre que o filme da Ariel realmente não se passa um filme de uma menina que se apaixona por um cara e ela quer ir pra superfície, não. Nela, a gente entende que a Ariel, ela já era apaixonada pelo mundo dos humanos. Ela já queria ser humana muito, muito antes do Eric aparecer na vida dela. É essa música que realmente desmistifica o quanto as pessoas falam que a Ariel é trouxa. Gente, a Ariel não é trouxa. Ela é trouxa por querer ir pro mundo dos humanos? É, mas é o sonho dela ir pro mundo dos humanos. E quando o Eric aparece, ele é tipo um gatilho pra ela ir pro mundo dos humanos. Mas ela já queria só há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então essa música é a música, assim, ideal, que fala dos sonhos da Ariel e que ela desperta na gente aquela sensação de que, tipo, o que as pessoas falavam antes era uma convicção muito machista do que eles falavam. Tipo, Ariel só quer ir pro mundo dos humanos por causa de um homem. Não. Ariel, ela tem o sonho de ir pro mundo dos humanos. Jogar isso, falando que Ariel só quer ir pro mundo dos humanos por causa de um homem, é um absurdo, sabe? Ainda mais nos dias de hoje falar essas coisas, né? Essa música é maravilhosa. Eu amo essa música, A Perto do Seu Mundo. Ela também é uma música de libertação. Fala dos sonhos dela e que ela não se vê mais naquele mundo. Ela não se vê mais lá no fundo do mar e ela quer ver o mundo da superfície. Então, assim, é incrível essa música e eu amo demais. A terceira música que eu trago pra vocês é a música Fazer o que é Melhor, que é cantada pela Anna de Frozen. Uma luz pra me guiar. Fazer o que é melhor. Essa música tá no filme Frozen 2 e ela acontece num momento assim que, tipo, tá terrível a vida da Anna. A Anna passa por cada coisa nesse filme e ela não tem mais motivações pra continuar. E quando ela canta essa música, ela consegue ver que ela precisa fazer o que é melhor para libertar o povo de Arendelle. Por mais que aquilo possa ferir tantas pessoas, ela tem que fazer aquilo porque ela vai conseguir libertar as pessoas. Se ela não fazer aquilo, ela não vai conseguir corrigir o erro do passado. E ela tem que fazer o que é melhor. Porque se ela não fazer o melhor, ela vai ferir muita, muita gente. E a gente vê o quanto ela tá sensível neste momento. O quanto ela tá sofrendo. Quando ela canta essa música, meu coração, ele dói. Mas dói e eu choro. Eu fiz uma live no Twitch assistindo Frozen 2 e na hora que a Anna cantava essa música, eu chorava. Mas, gente, essa música é incrível e é um dos melhores solos da Disney. E, assim, todo mundo merece escutar essa música porque essa música é incrível. A quarta música que eu trago pra vocês é a música Imagem da Mulan. É a minha imagem, eu não sei dizer... Mulan é um dos meus filmes favoritos. É uma das minhas animações favoritas da Disney. A Mulan é uma das minhas princesas favoritas da Disney. Essa música, assim, ela é muito, muito incrível. Porque ela mostra o quanto a Mulan quer seguir os sonhos dela. Ela não quer seguir aquela tradição que é imposto pra ela. Ela quer ser ela mesma. Ela não quer ser mais alguém na sociedade. Mas alguém que tá impondo aquilo pra ela. Ela quer ser ela mesma. E essa música, assim, ela é cheia de significados. Ela é cheia de coisas. E eu amo essa música. Eu choro quando eu assisto. E essa música é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Imagem, assim, é a música, assim, uma das melhores que a Disney já produziu. E eu amo, amo demais essa música. E Mulan, né, gente? Mulan, nível lá em cima. E antes de irmos para a última música, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos. Ativem as minhas notificações pra vocês serem notificados quando lançaram vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que gosta da Disney e que gosta das princesas da Disney. Manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai gostar desse vídeo. E a última música que eu tenho pra falar pra vocês é óbvio. Que é a música Saber Quem Sou, da Moana. Horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? A Moana é incrível. E essa música Saber Quem Sou, ela tem três momentos no filme. Ela tem o primeiro momento quando ela tá cantando que ela quer ir pro mar. E ela não sabe se ela vai pro mar ou se ela continua lá na ilha. Tem o momento que ela tá saindo navegando para o mar. Ela vai ver a lua a seguir na noite. Vai chover. E tem o momento que ela tem aquele tipo, ela não sabe mais o que fazer. E ela canta uma partezinha dessa música com a avó dela. Eu sou a Moana. E essa música, ela é muito forte. Se você for ver, ler essa música, você vê o quanto de responsabilidade que a Moana tinha com apenas 18 anos que ela tinha no filme. 16, 18 anos que ela tinha no filme. Ela tinha uma responsabilidade imensa nas costas dela. E ela praticamente tinha que abandonar todos os sonhos dela pra seguir os sonhos do pai. Que não era o sonho dela. Ela queria seguir velejando pelo mar. E o pai dela queria prender ela na ilha. É certo que queria proteger ela e queria fazer um monte de coisa pra manter ela segura. Mas não era o que fazia ela feliz. E essa música é muito, muito linda. Eu amo essa música. Interpretada pela Ana e Gabriele aqui no Brasil. Assim, ela canta incrivelmente bem. Eu amo, amo mesmo Moana. E essa música é maravilhosa. Vocês tem que escutar essa música enquanto vocês estiverem assistindo o filme. Acabou esse vídeo? Assista de novo Moana. E perceba o quão pesado são essas músicas. Principalmente na parte que ela tá indo. Que a avó dela acaba falecendo. E ela tá indo e a avó dela volta como uma arraia. Gente, assim, é emocionante. É emocionante. É incrível essa música. Assistam o filme novamente. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo porque eu amo as preciosidades da Disney. Falar dos solos dela. É incrível. Tem vários outros solos aí que eu posso trazer pra vocês. Mas pra eu trazer os outros solos, eu preciso saber que se vocês querem que eu traga a parte 2 desse vídeo. Então se vocês quiserem que eu traga a parte 2, deixem aí nos comentários. E também deixem muito like nesse vídeo porque eu posso trazer a parte 2 pra vocês. Se vocês deixarem muito aqui nos comentários também as músicas que vocês falarem que faltaram nesse vídeo. Eu posso gravar um vídeo falando sobre elas também. Então é só vocês deixarem aqui nos comentários que tudo vira vídeo aqui no canal. Um beijão pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!